salve rapaziada hora que bora mais um diazão e mais um motovlog pra vocês mano é eu aqui pode passar moça isso mano mais um dia deixa aquele likezão se inscreve no canal e ativa aquele sininho notificação que é isso lá é isso lá mano entrou um um prego no meu pneu rapaziada tá vendo eu tava na loja o cliente que viu então ela tem um prego no teu pneu logo um pneu traseiro e eu acho que faz tempo gente já faz tempo que chega a cabeça do prego já foi se bora comeu todinha mano o bom do pneu sem câmera é isso mano que faz tempo que esse prego tá nesse pneu aí e e não murchou ainda tá ligado então a piseira agora com certeza que ela tirar triste aí murcha tô passando mano tô passando bora eita que o centro hoje tá movimentado hoje tá hoje tá tudo tá calor tá tudo aqui calor da gota mano tu é doido o maior de carro da gota é isso aqui ó acho que tá tendo é é é é é alguma alguma coisa na frente alguma coisa vamos embora vamos tirar esse pneu deixei a madame ali quero lá vai fazer um negócio ali com a mãe dela e nós vamos por aqui cortando daquele jeitinho moto vlogzinho raiz pra vocês pra vocês eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta e é legal eu gosto de gravar moto vlog também mano olha 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 é isso lá que é isso lá que loja é a galera tá tudo nos galeto já comendo aquele galetinho top só bora bota é gasosa né moto reserva teve até o mano tá dizendo aí é mas tu não dá reserva não mano que é ruim é que toda vez que eu gravo mano a moto tá na reserva mas eu boto gasolina e também que eu vou gravar a moto tá piscando mas eu boto ela tá com um pontinho só daqui a pouco ela pisca que já faz tempo que que ela tá com um pontinho eu vou ali botar uma gasosa abastecer a bichona eita fusquinha mano eu tenho vontade de ter um fusquinha na moral se eu tivesse a grana que o fusca é caro fusca é caro mano eu sei que o fusquinha era o que na base de uns 15 16 eu acho que ainda é é por aí eu achei que era uns 10 mil 15 por aí um fusquinha arrumado teve um cara chegou na minha loja com fusquinha arrumadinho 20 e pouco 28 tá capeste o mais barato que eu vi quando ela chegou lá foi 18 o restante foi tudo de 20 de 20 para cima fusquinha é caro pensa agora pensa num carro em que eu queria andar eu nunca andei num fusca na minha vida mano queria andar num fusca para ver como é a sensação parece que você tá no chão né velho fusquinha baixinha uma caixinha de fosco a voz se bora vai pegar por aqui vamos no borracheiro para ele dar um grão nesse pneu que se eu ficar andando com ele assim vai vai dar B.O. bora filhote eita calor da gota misericórdia Jesus nos ajuda nesse calor esse calor que tá grande aqui uuuh eita ó o FBI tá aqui o FBI o FBI ó o FBI andando aqui no borracheiro vou passar vou passar vou dar espaço pra mim aí a galera para não valeu meu parceiro aqui no irmão da borracharia sim rapaziada meu não tem não ele só tem macarrão olha entra em reserva agora vou botar gasolina eu vou ali na outra borracharia bora rapaziada vamos levar ali o rubinho se o rubinho não ajeitar lascou mas tem outra borracharia lá na marra pra frente também borracharia aqui não falta tira esse preguinho ali e vou encher o pneu a marra que ele esteja lá não tem muita gente também né mano que ali em rubinho é gente vou mostrar aqui a vocês onde é rubinho porque quem vinha por aqui é pela principal a br e já fica ligeiro cadê cadê eu passei passei de rubinho na frente vou pegar aqui a banqueta ou não faço o que eu faço só faço o que eu digo cadê rubinho tá ali ó olha irmão o irmão do lanche tá até lá faz tempo que eu comi o lanche irmão do lanche olha olha irmão do lanche aí ó cadê rubinho rubinho aqui eu já ia passar direto eu já ia cá ó a a é Prontinho, rapaziada, dei o talento, aproveitei, mantinha dois pregos, mano, dois pregos, achei que tinha um somo, era dois, vê só, e faz tempo que esses pregos estavam aqui, faz tempo, aproveitei, a gente tem a opinião da frente também, estava com a vedação ruim, por isso que ele estava murchando daquele jeito, agora está certo, agora ele vedou, e filé, aí não vou ter que estar enchendo ele em carro direto, né mano, a vedação dele estava ruim já, filé, agora que bora, vou ali na casa da vovó, dar um cheiro na coroa, e ficar lá tomando tempinho um pouquinho, até que ela vai me ligar para ir buscar ela, olha uma facturzinha para vender, deve ser quanto essa facturzinha, se perguntar aqui, meu pai está querendo alguma, está quanto, mano? está quanto, Manu? 2014, está por quanto ela? 43 mil rodadas, 9,500, já em dia 2024, 9,500, 2014, 2014, 43 mil rodadas, matriculada 2024, revisada, mais dinheiro, 9,500 vai, não vai? não, porra, mas essa por aí é 12,500, procura se anda por aí, quanto é uma montagem, é 12 mil rodadas, a moto tem 43 mil, eu sou o segundo ponto dessa máquina, o colega meu compou zero, eu mandei, filé, filé, eu vejo, quando eu comprei ela, aquela via guardada, aí eu mandei logo revisar ela, aí o cara pegando, ele faz agulhinho logo, e andar, filé, filé, qualquer coisa vem aí, valeu, mano, está bom o preço, mano, ele está botando para vender mesmo, 9,500, 2014 a motinha, filé, vou avisar para papai, bora que bora, ui, bora meu parceiro, é, estou com calor pegado, calorzinho bom, ir para a praia, eu estava planejando ir para a praia, mas toda vez que eu planejo ir para a praia, chove, ninguém sabe agora qual é o dia que vai chover, estava um solzão, de repente chove, de repente vem sol de novo, ninguém sabe mais nada, está escrito na bíblia, né mano, que vai chegar um tempo que a gente não vai saber, o que é verão, o que é inverno mais, e está se cumprindo, está se cumprindo, hoje em dia a gente não sabe o que é verão, o que é inverno mais não, vem chovando aqui deu, é meu parceiro, Jesus está voltando, olha o leozão, bora que bora, ui, toda vez que eu mexo no pneu da CB, mano, o freio fica meio ruim, sei lá, ó, para frear tem que apertar os dois aqui, que o freio está meio ruim, e as pastilhas estão boas, ai, que calorias, a situação, rapaz, bom dia, eu sou, acho que é imigrante, né, eu sou de Delvá, Delvá, nem, Valência, sei lá, preciso ir, de alimento, ajuda para, Mara, rapaz, não dá para entender não, mano, obrigado, e os sabem, Deus abençoe, eu acho, né, É, meu parceiro, situação é difícil, Deus abençoe essa família, é bronca, se eu pudesse, mano, eu estava doido, eu ajudava todo mundo, mas, dinheiro é limitado, Mas, é isso, vamos orar para o olho, que a gente tem que, a gente não dá de bem material, a gente dá em, em oração, não pega nas mãos do papai do céu, não, rapaz, ele vai ajudar, eita, se não, para demorar da gota, Puta, tá no braço, ele tá queimando, mano, ai, meu bracinho, mas abriu, graças a Deus, Ai, que dor no braço, queimou, mano, bora, Ah, o centro de carpina, hoje é feira, hoje é feira, não sei se você já reparou, mas, eu só gravo dia de feira, Só certinha de feira, Vamos embora, dá o balão lá, olha a saara, a saara nova, mano, é, mano, a completona é bonita, Ela é meio bege, né, é lindona, mano, Bora, Vamos pegar aqui, pegar aqui a rua da igreja, Será que tem feira aí, tá bem? Tem não Bora, papai, Carbonita, gota Eita, essa rua aqui, mano, ó, Eu andava isso aqui tudinho, brincava, mas, menino, se batia, Oxi, batia esse bairro todinho aqui, Nem que fosse todinho, eu fui aqui nesse bairro, Baguncei pouco por aqui, Aqui é onde fica os bancos de, é bojiga, assim, né, tipo, um negocinho, aí tem as roupas, E aqui, é a rua da Irruba, Aqui é a rua da Assembleia de Deus, Da, da central, né, a matriz, Acho que o meu celular tá tocando, Para ali eu vejo, É bem que era online, Simbora! Gente, deixa o joinha aí pra nós, mano, Dessa a força aí, Eita, porra, esqueci de botar gasolina, Na volta, Na volta eu boto, Agora simbora, Será que amanhã tá aqui em vovó? Passar aqui na minha avó pra ver, Na mãe da minha mãe, né, Depois eu vou lá na mãe do meu pai, Porque ela não tá não, Não dá um bagulho, Puxa, tá doido, A marcha não entrou, Olha, derrubaram o prédio daqui, Tô fazendo outro, As coisas por aqui mudou, hein, Esse quadriciclo aí, menino, Os caras apareciam do nada, Medo da poxa, E aí, Ela vai pra onde? A mulher não sabe se fica num lado, Ou se vai pro outro, E bora, Aqui na casa da minha vovó, Será que ela tá aí? Será que ela tá? Já é, rapaziada, Visitei a vovó, Passa aí mal o tempão ali, Conversando com ela, E agora vou buscar aquela lá na rua, Ela já finalizou, Mano, odeio andar com esse bagulho, Azul, olha que foi aí, Ué, Azul, A da da da, Poxa, Bicho treme aqui só no leja, Uh, Sozinho agora deu uma maneirada, Só tá quinto, Buscar a madama ali, Buscar a madama ali, Partiu pra casa, A moça era do almoço, A hora do almoço, Olha a hora do almoço, Meu parceiro, Cuida, Parar aqui, Sinal tá fechado, Parar aqui no sinal, Senão a galera fica comentando aí, Ah, O pai, É verdade, Passou-se na vermelha, Está sendo em faca de, Indeficiente, Passou na, Na, Passou pela, Pela direita, Eita, A galera presta atenção mesmo, Nas paradas, Eita, Rapaziada, Vamos embora, Uh, Hora do laiga, A galera tá largando aí ó, Meio dia, Diga, Eu tô gravando esse vídeo, É num sabadão, Meio dia, Daquele jeitão, Dá o retorno lá pra baixo, Que a lá gente tava por ali, Tá pra aceitar aí, Também já foi? Mas daí, Não dá pra nada, Eu não tô falando, O negócio tá aqui, Tá aí né? Ah, Bom rapaziada, Eu ficando por aqui, Gente, Não gravou o áudio aí, No finalzinho, Quando eu tava encerrando o vídeo, Me desculpem, Mas, É isso, Beleza, Quem gostou do vídeo, Deixa aquele joinha, A joinha pra nós, Se inscreva no canal, Pra ajudar a gente, Ok? Se você ainda não é inscrito, E deixa seu comentário, O que você achou do Motovlog, Ok? Eu gosto muito dos comentários de vocês, Respondo a todos, Então é isso, Tamo junto, Valeu, E vejo vocês aí, Num próximo vídeo, Ok? Valeu rapaziada, Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri